Giro 95, especial de pisadinha Volume 7 É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão batendo grave, você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de reflete Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero mais curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Giro 95 É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão batendo grave, você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de reflete Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero Giro 95 Especial de pisadinha Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas já um dia do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria DJ Rodrigo Campos O top DJ do Brasil Ah, se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas já um dia do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Duas seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca O nome dele é Juninho Você está ouvindo Ciro95.com.br Foi bem assim Por celular Eu assisti Tu me deixar E quando eu li Seu acabou Ai, meu olho Chorou Tanto, tanto Que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer E aí, meu amor Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora é oi, bebê Agora é meu amor Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter boca de frente e volta de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora eu vou no zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter boca de frente e volta de lado Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Mano, bate não Direto do Pará para o Brasil Chama, 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 chama Youtube.com Barra, DJ, Rodrigo Campos Oficial Foi bem assim Com o celular Eu assisti Tu me deixar E quando eu li Que acabou Ai, meu olho Chorou Tanto, tanto Que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter porta de frente e volta de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter porta de frente e volta de lado Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Vai, Manu, vai, Manu! Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Isso é Manu E é MF Giro 95 Especial de pisadinha Vou no pio de vida louca Tô de muletom Vitor que acabou Mil plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha Do salve nas novinha Se trombar com os coxinhas Eu falo que sou MC O maluqueiro Favelado, bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando águas Com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no pit Eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinhas Que eu sou suspeito E que se foda Brota aqui Brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menocras se revoltaram Contra o Estado Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fluda Sai do chão E solta os pra É fuga Nos bota De miota Troca as rotas Pra casinha do mar Na zona leste Sempre é nós que tá Eu tô no meio Que tá O É fuga Nos bota De miota Troca as rotas Pra casinha do mar Na cachoeira Sempre é nós que tá Minha zona leste É meu que tá Sabera que é Pina Grande DJ Rodrigo Campos É uma parrada Você vem da louca Tô de muletom E toca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas novinha Se trombar com os coxinhas Eu falo que sou MC Maluqueiro Favelado Bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando É com os parceiro Nós atividade menor De comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na city Jacaré no clito Eu tô levando a vida Desse jeito Mas espírito Nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci Pros coxinha Que eu sou suspeito E que se foda Brota aqui Bota a cara aqui O cisne aguenta Tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vem tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor cresce Revoltado Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E quem se foda Sai do chão E solta os pra É fogar nos botar De miota Troca as rotas Pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio O que tal Chão E o japonzinho da cachoeira Vem capim na grana Vem capim na grana Da minha cachoeira Pra todo o Brasil Chama no piseiro E aí Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos O top DJ do Brasil Eu não vou mandar um papo reto Quero ver tu rebolando Na frente do paridão Senta, senta, eu tô gostando Falecendo no talento Sarra forte, pode vir Deu brecha, o prêmio Ele vai cair no meu papim Firma, firma, senta em costa Eu fico de quatro No bota, bota Atenção novinha Vou te fazer uma proposta É pra tocar no paedão Atualiza aí menino É o ML E o Filipe, eu no beat Giro 95 Mas vou mandar um papo reto Quero ver tu rebolando Na frente do paridão Senta, senta, eu tô gostando Falecendo no talento Sarra forte, pode vir Deu brecha, o prêmio Vai cair no meu papim Firma, firma, senta em costa Fica de quatro No bota, bota Atenção novinha Vou te fazer uma proposta DJ Odrigo Campos É pra tocar no paridão Chama no pizzeriz Marquinhos Lima O fenômeno Diretamente é Destante Lovefuck Paulo Pires E MC Paiva Giro 95 A seu gravar, seu gemidinho Deixa eu filmar de macetano assim Se eu quisesse desmentir você Eu tenho as provas, cê perde No tapa varada com voz de bebê Fala, sabe nem mentir Tá iludindo o vinte Enrolando oito Ficando com cinco Sabe por que você tá sentando aqui Botada de ex-amor em você Botada de ex-amor em você Olha essa cara, safada Pedindo, parada Com voz de bebê Botada de ex-amor em você Botada de ex-amor em você Olha essa cara, safada Pedindo, parada Com voz de bebê Quando eu chamo ela tá aqui Ela nunca quer ir embora Sei que já te fiz sorrir Mas hoje ela só chora, chora, chora Chora, chora, chora DJ Rodrigo Campos A seu gravar, seu gemidinho Vou te filmar, te macetano Se eu quisesse desmentir você Eu tenho as provas sempre de no tapa Varada com voz de bebê Para, sabe nem mentir Que tá iludindo o vinte Enrolando oito Ficando com cinco Sabe por que você tá sentando aqui Botada de ex-amor em você Botada de ex-amor em você Olha essa cara, safada Pedindo, parada Com voz de bebê Botada de ex-amor em você Botada de ex-amor em você Olha essa cara, safada, pedindo, varada, com voz de bebê Voltada de amor em você, voltada de amor em você Olha essa cara, safada, pedindo, varada, com voz de bebê Máximo respeito, eu com o DJ Neu, por favor É o de hora da nascimento no beat, mais uma, mais uma Diretamente é, restante, love, fuck Voltada de amor em você Marcelo Lima, pra você Vem na pegada do velho Giro 95, especial de pisadinha Tô te vendo, desde que cheguei Você dançando sozinha ao som do DJ Só de longe imaginei Será que eu devo chamar pra dançar? Chamei Encaixa sua coxa na minha bora de arroxinha suado Eu pego na sua cintura, me leva à loucura com esse rebolado Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Marcelo Lima, PJ, o embaixador DJ Rodrigo Campos O top DJ do Brasil Tô te vendo, desde que cheguei Você dançando sozinha ao som do DJ Só de longe imaginei Será que eu devo chamar pra dançar? Chamei Encaixa sua coxa na minha bora de arroxinha suado Eu pego na sua cintura, me leva à loucura com esse rebolado Encaixa sua coxa na minha bora de arroxinha suado Eu pego na sua cintura, me leva à loucura com esse rebolado Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer 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 Ai, PJ Rodrigo Tá preocupado com o que vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente lagar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se anse e defeito que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Se a culpa é nossa Se a gente vai entrar 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 Mas pensa assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Beijo na minha boca Rodrigo Campos Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Atualizou demais Curte, comenta e compartilha pra geral Essa é a nossa onda, vida Vai, bota esse som aí, ó Tá gravando já? Alô, Marcinho, sensação Cadê você? Vamo começar? A sua TV e o Marcinho, sensação Olha a pegada Eu sou o ringue do papai Giro 95 Especial de pisadinha Ela é malvada Ela é sedente Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada Não tem dó de mim Quando eu pego ela Ela faz Eu disse que ela é malvada Olha aqui que ela é sedente Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pego ela Ela faz o GMT Vai Gênio e gostosa Vai 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 Ela é mauada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descendo em câmera lenta Ela é mauada, e não tem dó de mim Quando eu pego ela, ela faz o gemidinho Que gemidinho é diferente Mas sim o sensação e o jogo da velha É pra tocar no paredão Alô Choki Alô Choki É a sensação Rodrigo Campos É uma panda É só eu no tecladinho 670 E o som que balança, que balança, que balança O paredão Chama no piseiro É o JV, viu? Tamo junto, meu parceiro macio Sensação É pra bater no paredão Tamo junto, papai Faz o gemidinho Vento a malvada É mais uma do que eu DJ Rodrigo Campos Chama Vento a malvada É pra tocar no paredão Vento a malvada Vento a malvada É uma parada É uma doção do batido Eu tô todo, vou cheirar com a copa Que é balança, tá balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala Pra lá gente, tá danso e balando Feriz, feliz, feliz Santo Malfe Penta Malfe Aumenta o volume do paredão Que é RIT Era o som da batida, eu to tava xeraca com o povo que é bando, cê tava lançando De um lado pro outro, do quarto, com a sala da sala, com a laje, com a dança e balando Eu preferi Ciro 95 Aumenta o volume do paredão, que é RIT Jacarezinho, manda pra elas É o jacaré no beat, o mulher quebrado, o mundo mulher quebrado Tô indo na tua casa com a beça sem roupa, é que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve, que eu separei uma grama que desce na bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca, gostou de leite e morro, toda vontade é forte Eu faço gostidinho, com amor e carinho, mais dois no escurinho Ciro 95 Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de logo sim Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de logo sim Jacarezinho, manda pra elas Tô indo na tua casa com a beça sem roupa, é que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve, que eu separei uma grama que desce na bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca, gostou de leite e morro, toda vontade é forte Eu faço gostidinho, com amor e carinho, mais dois no escurinho B.J. Rodrigo Campos Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de logo sim Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de logo sim É o jacaré no beat, o moleque é bravo Jacarezinho, manda pra elas Giro 95, especial de pisadinha Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente meto louco Na cidade sai boendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons Sei lá Cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é mais que buscar e não é tarde Oi, Valdi DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil Eu já borrei pra toda a sutilha cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, Valdi Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, Valdi Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é mais que buscar e não é tarde Foi, Valdi É o Lito Lins E o Henry Freitas Já foi a razão do meu melhor sorriso Depois virou só um passado esquecido Me jogou fora, se achou foda Pensou que ia lascar meu coração Eu lamento Já te esqueci no primeiro colchão Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Henry Freitas DJ Rodrigo Campos Já foi a razão do meu melhor sorriso Depois virou só um passado esquecido Me jogou fora, se achou foda Pensou que ia lascar meu coração Eu lamento Já te esqueci no primeiro colchão Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Aniquilada Giro 95 Assis do acordeão pra falar e vaquejar Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei DJ Rodrigo Campos O top DJ do Brasil Olha que cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E tu me chora demais DJ Rodrigo Campos 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 Próximo dia 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 Rodrigo Próximo dia 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 Próximo dia